Oi gente, olha este vídeo aqui. Olá. Estamos na Islândia com Fabrício e Tati, mais conhecida como Passaneura, gente. Eu conheço essa menina há 10 anos. Sim. Uma blogueira brasileira, que agora está morando aqui na Islândia. É, né? Pouco chique essa pessoa. E ela foi uma das incentivadoras para eu ter vindo para cá. Então assim, sempre quis ir para a Islândia, mas era aquela coisa de, ah, um dia a gente vai, né? Até que você me encontrou e eu falei, venha. Ela botou um questionário no Instagram. Vocês querem saber alguma coisa da Islândia? Eu perguntei qual era a melhor data para ir, não sei o quê. Qual é a melhor data? Setembro, que mês que era? Julho, né? Julho, julho. Foi junho? Eu acho que desde julho. É, julho. Foi muito rápido. Aí eu falei, chamei a Islândia e falei, vamos para a Islândia. Oi? Eu vou para a Islândia. A Islândia ali é aquela. Não dá para ver ali, né? Tem um mapa aqui, depois eu mostro o mapa. E resumindo, a gente veio para a Islândia e eles moram aqui. Quanto tempo vocês moram aqui? A gente morou aqui três meses, ano passado, de julho até outubro. Aí fez uns contatos, tentou arrumar algum emprego, alguma coisa. A gente voltou para o Brasil, enovei meu passaporte italiano, preparamos toda a mudança e aí chegamos aqui em junho, né? Estamos aí de junho. Por que a Islândia? É, vamos lá. É a história que eu conto para todo mundo. A gente tem o Two Nuts for Spices, né? Que é o sitezinho de culinária. Vai ter link tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Receitinhas mundiais. É, a ideia do site era ser um site de culinária mundial. E também, beleza, sempre gostei, assim, fizemos comida da Noruega, da Suécia e tal. Sempre gostei da Escandinávia. Você sempre viajou? Sim, sim, sim. Desde pequeno, minha família toda trabalhava na Varig, né? Então, era para... Que delícia! É, era passagem grátis o ano inteiro. A vida era dos sonhos, né? Para quem gosta de viajar. Então, eu conhecia, antes de vir para cá, eu conhecia já Estados Unidos, Itália, França e Suíça. Não era muita coisa, mas... Aí, eu falei, beleza, agora eu quero fazer comida de uma ilha. Aí, falei assim, tá, vamos lá. Aí, eu fui olhando o mapa e falei assim, pô, gostei, vou fazer comida do Taiti. Aí, falei... Fizemos poção cru. Fizemos poção cru do Taiti, ficou lindo, muito bonito, boa comida. Vocês dois faziam isso? Sim. Nós dois. Eu, chefe, eu sou só comilona, mas... Não, ô... A sua, chefe. É, pô, meu Deus do céu. Ela pica, que é uma beleza as coisas. Eu não posso te mandar um dedo. E eu ia fazer uma piadinha aqui, mas eu não vou fazer. Senão, aí, o cara, como é que fala? Trabalharam o Jesus do céu. Eu vou me bloquear ao Zé de Ciências aqui no vídeo. Eu não vejo nada. É, foi mal. Foi mal. Aí, beleza. Aí, fizemos a comida do Taiti. Aí, eu falei assim, pô, agora eu quero fazer outra ilha. Mas, uma ilha mais assim... Já fiz uma coisa tropical, que a comida do Taiti é, tipo, é servida dentro de um coco, com leite de coco e flores. Eu falei, uau, tá, muito tropical. Agora eu quero fazer uma coisa mais fria. Aí, fui olhar no mapa e falei, pô, gostei da tal da Islândia. Vamos lá. Aí, comecei a pesquisar sobre as comidas, tradições daqui e tal. Eu falei, pô, cara, não é que esse lugar é legal pra caramba? Aí, a gente tá junto desde 2003, só que a gente casou... Só pra trocar de nome mesmo, né? Aí, a gente pegou, começou a estudar e tal. A gente casou em 2014. E aí, eu falei pra Tatiana, Tatiana, não tivemos lua de mel. Vamos, vamos pra Islândia. Aí, beleza. Eu falei com meu pai, falei com meus avós também. Falaram, a gente não deu presente nenhum pra vocês de casamento, tá, porque vocês já estavam juntos, tá. Então, a gente ajuda, vocês vão lá pra Islândia. Passamos oito dias aqui em 2015. Nossa, saí chorando no dia de moda, sério. Porque foi aquela coisa, a gente colocou o primeiro pé na Islândia. Eu juro pra vocês que eu escutei, como se fosse um sussurro, me falando, bem-vinda de volta. Foi assim, eu me senti em casa pela primeira vez na minha vida. Olha, olha essa cor dessa pessoa, gente. Isso daí, se não é descendente, não fala nada. Ela tem parte da família dela que é da Dinamarca mesmo, né? Então, aqui era coluna da Dinamarca até 44, então tá... Ah, tá, tá aqui. Tá bem perto. Tá bem perto, tá bem perto, é. E aí foi isso, a gente começou a estudar mais o país, gostar e gostar e gostar, até que depois de 2015 que a gente voltou, a gente falou assim, meta da vida, ir embora pra Islândia. Aí, demorou, 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 mas o que fez a gente dar o start de falar, é agora, foi setembro de 2017, quando a gente quase morreu no Rio, né? Foi assaltado, perdeu tudo. Arma na cabeça. Arma na cabeça. Arma na cabeça, o caramba. Aí a gente falou, não dá, não dá. Aí a gente saiu de um lugar que não tem segurança pro lugar que é o número um em segurança no mundo. É, era quase dez anos seguidos. Vou fazer uma aspas aqui. É o lugar mais seguro do mundo, onde tem terremoto, vulcão, furacão, não tem ainda não, né? Ah, vocês sabiam que a gente tá com o furacão Dorian. O Dorian passou aqui ontem. E foi ele que quase me derrubou. Ele que me derrubou, porque eu saí voando na rua, gente. Foi ontem, ontem passou o Dorian aqui. Ontem, não ontem durante o dia, ontem na madrugada, de ontem pra ontem, início da manhã de ontem, tava o Dorian. Gente, foi o vento, meu Deus, eu saí na rua e eu comecei nele me segurando, eu arrastando e meu casaco brilho. Exato, ontem tava demais. É, ontem foi o que sobrou do Dorian e chegou até aqui. Então temos furacão também. Também temos. Tem ladrão, mas você tem todo um complexo. Sim. É, a natureza é um pouquinho agressiva. Só que assim, a natureza, o vulcão, a maioria é longe da cidade, terremoto é fraco, furacão quando chega aqui é só... Só rebarbinha. Rebarba. Lá no Rio, te matam. É 24 horas por dia. Você sai de casa, você volta pra casa, graças a Deus eu sobrevive mais um dia. Entendeu? Então, aqui é uma coisa que eu posso controlar. Tá com vulcão, eu não saio de casa. Tá com furacão, eu não saio de casa. Tem nevasca? Tem nevasca, eu não saio de casa. Lá no Rio, eu tenho que sair de casa pra ir supermercado, pra ir na farmácia. E eu não sei se eu vou voltar pra casa. Verdade. Entendeu? Então... E aqui, vamos dizer, é um lugar muito maravilhoso. Muito assim, eu tava esperando o dia que eu cheguei, eu te falei, né? Sim. O avião pousou, tudo cinza, tudo nublado. Uhum. Eu peguei uma estrada sem nada, e você chega assim, na estrada, a gente tinha que ver montanha, ver caçoeira. Nada, né? Do aeroporto até aqui. É tudo lava field. Meu Deus do céu, eu falei, eu não vou gostar desse lugar, não sei, não tá... Eu tava super... Quando a gente chegou na cidade, chuva, chuva, chuva. Aí, de repente, o tempo abriu, e começou a ficar noite e noite azul. É como um azul. Aí eu, meu Deus, que lugar... E a cidade é muito linda, né? Sim, a arquitetura maravilhosa. Aqui, você vê que a veia artística aqui é muito grande, porque como aqui é inverno, as pessoas sempre falam isso. Como a gente fica muito em casa, daí as pessoas começam a estudar música, pintura, arquitetura. As pessoas são muito ligadas na arte por causa do tempo frio. O design aqui é sensacional, gente. Sensacional. Eu amo a Alemanha por conta do design, né? Mas aqui, a gente foi em banheiro público. Banheiro público no meio do mato. Banheiro de praia. Banheiro de praia, gostei. Vocês foram em banheiro de estacionamento, de pôr de gasolina? Não, é lindo. É a mesma coisa. Tem velhinha. Tem velhinha. Tem bastãozinho, aromático. Acho que foi, sim. Aquele N1 lá, não é? Não, mas lá é um saíto de informações. Não, N1 é pôr de gasolina. É pôr de gasolina. Ah, então foi. Ahhhh. Banheiro de pôr de gasolina, de meio, de beira de estrada. Eu comi em restaurante de beira de estrada. Aliás, ontem a gente foi no Hilton ali, do meio, porque... Ah, eu li que o restaurante era bom e tal. Comido horrível. Horrível. Foi o dinheiro mais mau gasto da viagem. Sério? Porque a comida de beira de estrada tava 10 mil vezes melhor. É. É mais... Louca, às vezes a mais, né? Eles conseguiram estragar a batata frita. Eu nunca vi... Aqui a batata frita, acho que é a melhor batata frita do Japão. Sim. É. A gente vai a falência com batata frita. É verdade. Batata frita é... Eu comi batata frita quase todos os dias. Eu tô com exercício alimentar, então eu não posso comer leite e ovo, né? Então eu tô... Comendo peito com batata frita e vegetais. É, fish and chips, aldeia. É isso aí. Então... Eu pedi batata frita ontem e eles estragaram a batata frita. Então, enfim... É. Então já... Check, né? Não vá no restaurante do Hilton. Sim. Tem um Hilton aqui que a gente ficou aqui da cidade que é muito bom. O Hilton é muito bom. Quem fica? A gente que achou que ia dar dica é a gente que tá recebendo dicas, tá vendo? Só dica de comida. Aliado... Aquele restaurante que a gente faliu. Aqui... Achei que tinha achado grill. Não, não. Começa com F, com S e termina com grill. Depois a gente... F e S? S e depois... S e J. A gente não vai falar nome de lugar nenhum aqui. Ele vai ajudar a cosmologia. Vai, irá ajudar. Eu sei todos os lugares que eu fui de ver a foto. Então eu fiz no check-in lá no Foursquare. E eu tirei a foto pra eu lembrar o que que é. Porque se alguém falar... Você foi, né? Eu falo, não sei. É. Não sei. Os nomes aqui são cruéis. Porque às vezes o nome é desse tamanho. Então... Você que sabe das coisas aqui? É... A origem da língua é alemã misturada com alguma coisa? Não, não. Aqui a língua... Aqui... Ainda é... É uma versão modernizada do Old Norse. Ah, o que que é isso? É a língua dos Vikings. Eles conseguem ler as sagas. Os livros... As sagas que tem os livros escritos de 1100, 1200, 1300, eles conseguem ler hoje em dia. Porque é... Mas e não é do alemão? É muito ler a estrutura. Porque assim, no alemão tem aquelas palavras que juntam aquela palavra. É. É da mesma linha de coisa germânica. Ah, tá. É da mesma... Árvore. Família, né? Família. É da mesma família. É. Mas o inglês... O inglês de hoje em dia derivou do Old Norse. Tem muita palavra aqui em inglês, é muito parecida. É, então, mas o alemão também. Quando você ouve o alemão, tem muita palavra que parece nele. Mas você vai ler, você não vê nenhuma vogal no meio. Aí você fala... Não é a mesma coisa, mas... É tipo igreja. Como que é igreja? Kierkega. E tudo que sai, a igreja expõe o nome de uma coisa junto com isso daí. Sim. A maioria dos... É mais ou menos igual ao alemão. Então, quando tem uma palavra muito grande, tipo o nome do vulcão lá que escorou, são palavras juntas. Não é... Tipo o vulcão. Tipo, no caso, não é vulcão ou não? Não, esse não tem vulcão. Esse aqui, por exemplo, aquele lá é... Ilha, Montanha, Geleira. Ah, é alemão então. É. É Ilha, Montanha, Geleira. São três palavras juntas, aí por isso que fica uma... Nossa, dezesseis letras. Que caracas as cachoeiras. É fós, fós. É fós é cachoeira. E aí você junta os nomes e põe o fós no meio. Então, você vê um que é fós, você fala, olha, é uma cachoeira. É uma cachoeira, exato. Exato, exato. Porque você vê uma kirke, você sabe... Não é kirke, é uma igreja, exato. É, é muito difícil. Mas todo mundo fala aqui inglês, a gente não tem problema nenhum. Sim. Nenhum, né? Todos os lugares. Nenhum. Eles não me entendem, né? Porque meu inglês é tosco. Então, tem coisa que eu falo, eles falam assim... Ah, aí ó... Eggs. Ah, eu... Eggs. Porque eu não posso comer ovo. Gente, tá certo? É, mas eles não me entendem. Cara, é... Você não me entende, mas tem muita gente que todo mundo fala, mas tem muita gente que arranha assim no inglês. Fala... É, então eu já falei. Três, quatro palavras, é. Tem muita gente. Tem uma curiosidade que aqui você vê que as pessoas mais jovens falam mais inglês. Ah, sim. O inglês muito melhor. E o pessoal mais velho tem muita gente que não fala inglês. Ah, sim, sim. Tem um casal que é amigo nosso que tem uma filhinha de cinco anos. Ela fala melhor do que eu. Sério? Eu juro. Não vou dizer melhor, mas ela... Ela fala fluente inglês. Fluente. Ela conversa com a gente fluente. Eu vejo criança... Quando eu ouvi criança falando alemão, eu falo assim... Meu Deus do céu. É. Porque você fala... Tão pequenininha. Tão pequenininha. Aqui na escola é bem diferente do... Assim, pra gente que cresceu no Brasil, estudou no Brasil. Essa menininha Snides, ela tem aula na escola de... Uma das matérias é convívio em sociedade. Sim. Nossa, o brasileiro precisava disso, né? Seria uma boa. Seria a número um, assim. Convívio em sociedade. Então tem arte, tem música... Dança. Dança. Então é isso que ela tava falando. Como tem no inverno, é... Pessoal fica fechado em casa com nevastos. O que a pessoa faz? Prende instrumento musical, faz tricô. Tricô. Pinta. É... Escreve letras de música. Escreve livro, né? Não sei se eu comentei pra vocês outro dia. Que um terço da população islandesa tem um livro publicado. Que? É a maior per capita, assim... Vocês vão escrever algum, né? Eu vou. Eu tenho. Eu vou escrever um livro, só que o Fabrício ele misou. Eu falo que quero lançar depois que eu morrer. Não, não tem nada a ver, pô. É, nada a ver. Foi? E o nome do livro é Por que eu decidi morrer na Islândia. Sim, porque eu quero viver aqui pra sempre, então. Mas aí você pode dizer assim, Por que eu decidi viver na Islândia? Primeiro. É. Aí você deixa aquele lá pro final da saga. É uma coisa aí. Faz trilogia, cara. Mas a trilogia hoje é muito curta. Porque daí o terceiro é porque eu resolvi reencarnar na Islândia. Pronto. Seria uma boa. Aí pô. Ela tem nove pra três livros. Exatamente, três livros. Tá vendo? Cheguei aqui com a ideia de um... Não só não dá dinheiro. Isso é verdade. Você tem que ter todo um processo. E põe uns... Como que chamam os bichinhos? Usa uns trolls. Põe os trolls, os elfos. E aí vai ficar muito bem legal. Não podia falar, mas já estamos negociando com a Netflix já pra lançar um lançamento. Fazer um cenário. Três temporadas de dez episódios. A cenário não vai faltar. Não, é que... Não precisa nem gastar com isso. Não. A Netflix dá pra fazer um seriado aqui. Eu não sei sobre o que que é. A gente tava num bar e começou uma festa. E a gente viu que tavam tocando todo mundo pra fora e deixaram a gente lá no cantinho com um amigo jornalista nosso. Eu falei assim... Que coisa! Quando eu lixi todo mundo com o crachá do Netflix. Eu falei... Meu Deus! Eu tô numa festa do Netflix. É. De penetra. Olha... Vai ser legal que ano passado... De um dia passado eu já conheci. É que nem aquela... Vocês foram pra cidadezinha viking lá? Que é... Chama viking café. É na final da montanha. Que chama Westrahorn. Alguma coisa assim. É... É no sul? Se for no sul... Mostra aí. Deixa eu mostrar onde é o negócio. Eu só tenho um mapa da Islândia no braço. Ela tem um também. Eu também tenho aqui. Gente do céu. Mas tem matching tattoos. É tipo assim. Aqui assim. Não, não, não. A gente nunca foi pra cá. Meu, é lindo. Não, não. É lindo. Essa montanha... Foi a foto acho que mais curtida do Instagram. É mesmo? É lindo. A gente só conhece a parte oeste da Islândia. Aqui, aqui e aqui. Só essa parte. A gente nunca... A gente nunca se aventurou pra dentro. É lindo. Lindo. Porque a gente ficou pra... Foi pra Vick, né? Que é uma praia que eu conheci. Não sei se vocês já foram pra lá. Diamond Beach, né? Tem... É. A gente foi pra lá. Viu as geleiras. E aí tinha... Por que a gente resolveu ir pra lá? Mais pro fundo? Porque falaram que tinha alguma coisa... Tinha mais geleira, né? Pra lá, né? Mas falaram assim... A menina do hotel falou assim... Anda mais tantos quilômetros. Vocês vão encontrar um lugar que é bonito. Gente, que lugar? É uma praia preta. Tipo a de Vick, só que de pedrinhas. Aí você entra, anda, anda, anda. Chega numa vila viking. Que eles... Que eu fui enganada achando que era de verdade. Ah, eu sei. Mas eles usaram pra gravar algo. Eu já vi foto desse lugar. É lindo. É lindo. É lindo. Tem todas aquelas... É... Construções. Não é, não é tipo construção. Tem umas casinhas. É, nas casas. Nas casas tem tipo aquela decoração meio... De madeira meio assim. É, é. Mas é tudo de mentira. Teto de grama e não sei o que. É, eu sei. Eu achei... Ai, meu Deus. Imagina quantos vikings moraram aqui. Não, não é. Não, não. É tudo... É cenográfico. O único lugar que você consegue ver uma vila viking de verdade é aqui no centro, no Settlement Museum. A gente foi. É, que você vai ali embaixo e ali tem uma longhouse dos vikings e tal. Não sei o que. É o único lugar que eu saiba que dá pra ser alguma coisa... Ela não é de verdade. De verdade. Mas é muito legal. Agora me fala aí uma coisa. Por que comer aqui é tão caro, gente? É tão caro. Tão caro que eu vou chegar pra Nova York e agora eu vou achar tudo barato. É aquilo. Por causa do salário mínimo daqui. O salário mínimo daqui é 3.500 dólares por mês. Caixa de supermercado, emprego simples... Mas é comida. Tipo, tanta ovelha por... É, outra dúvida. Tanto ovelha, eu posso tomar leite de ovelha. Sim. Não existe. Tipo, só no mercado específico. Você vê lá, leite de ovelha. Mas assim, restaurante... Ah, no restaurante, é. Leite de ovelha. É. É, aqui é a... Como vocês fazem com as ovelhas? As perguntas. Cara, o lã... Fazem isso. Colou papéis. Mas aí não vai matar esses bichinhos. Não, eu tenho uma teoria. Não, mas isso não. Eles tossem. É a carne mais consumida aqui é... É, de ovelha? Aí não é raro a gente achar. Carne não. Não? Que é o lamb, né? É lamb, é. Mas você comeu o que? Sopa? A sopa é... Que é carne também. Ah, essa sopa é maravilhosa. Tem uma... É... Delicatece daqui que... Eu aprecio. Ela não. Eu não. Eu pulo. Vende em qualquer supermercado. Ou quentinha já numa embalagem. Que só você chega em casa e botar um pouquinho no microondas. Ou então congelada. É... Cabeça de ovelha. Cabeça, cabeça assim. A cabecinha... O melhor são os dentinhos. É. Eu tenho... Eu guardei uma mandíbula com os dentinhos tudo de uma companhia. É... Aí é bom, mas é bom. A melhor parte é a língua. Ah... Obrigada pela informação. Não é? Thanks for sharing. A... A língua e as maçãzinhas do rosto aqui. Jesus! Eu... Eu não gosto. Não, não. Eu fico com a lã. É. A lã é melhor a carninha, mas não a cabeça. Eles... Aqueles... Esse sweater dela é o... É o original. É a roupa... É a roupa tradicional daqui. Loupa peça. Loupa é... Lã. E peça é... Casaco. É muito... Casaco de lã. E espinica, gente. Eu pegui todas as lórias e fui pegando. Porque assim, não é uma lã. Porque você pensa que é um cachimiro e não é uma coisa que... Não, ela é grossinha. E ela... Ela é... Mas tu não é tão peniquenta. A gente já viu, mas é grossinha. Não, não. É porque como essa daqui já foi... Já foi lavada essa. Já foi lavada. Porque tem que usar um sabão especial pra lavar. É... É um sabão pra... Sabão de ovelha. Aí eu já imagino um monte de ovelha na filha tomando banho com sabão especial. É. É bem isso, cara. Mas aqui as ovelhas eu não sei qual o percentual que eles criam pra matar. Eu acho que aqui eles têm um amor pelas ovelhas. É. A gente tem uma plaquinha escrito não sei o que das ovelhas. Em vários restaurantes a gente tem uma plaquinha. Ah, é... Porque elas são criadas soltas. Sim, elas são criadas sempre soltas aqui. E é o... Essa plaquinha é... Pra mostrar que a carne que eles usam é do Icelandic Lamb, né? Como se fosse uma certificada. Como se fosse uma certificada. É, mas elas são assim, vida louca, as ovelhas. Elas estão tudo soltas. Elas atravessaram na nossa frente várias vezes. Ah, é muito bonitinha a bundinha dela. É. Parece uma porra. É, foi isso que eu ia falar. Parece um cor gigante. Parece um cor gigante. Aí a gente parou e elas assim... Sempre tremendo e assustadas porque elas atravessaram a rua. Eu falei, bonito. Você já viu que ela faz cocô quando ela tá assustada? Não. Ela sai correndo e vai fazendo cocô de medo. A Tatiana, quando a gente estava andando lá uma vez, ela falou assim... Para que eu quero tentar encostar na ovelha. É, eu fiz isso várias vezes. Aí a Tatiana saía do carro e ia devagarzinho. Que a pouquinho as ovelhas batiam e fugiam. Se cagando toda. Muito engraçado. E elas correm mesmo. Correm, cara. Não, corre, cara. Gato. Por que o gato aqui é tão peludo? É por causa do frio, né? Deve ser. Eu não tinha reparado nisso. Cara, eles têm uma cabeçona. Eles são todos fofinhos, né? Eles são fofinhos. Você vai pegar... Não, porque a gente não conseguiu pegar. Tem que ter. Não conseguiu pegar. Mas eles são grandes, cara. É. Muito grandes de gato. Tem outra curiosidade aqui que até... Eu não vou dar uma data exata porque eu não lembro. Mas se eu não me engano até 80 e pouco, 70 e pouco, 60 e pouco. Eu não sei. 60, 70, 80 era proibido a cachorro aqui. É. A gente quase não viu cachorro, né? Era proibido a cachorro. Hoje em dia pode. Hoje em dia tem muita gente que tem. Mas era proibido a cachorro. Então... Mas eles têm que trazer em portada tudo. Hoje em dia acho que não. Mas na época é provável. Mas aqui você não vê cachorro de rua, por exemplo. É. É. Então, como não tinha cachorro, o que aconteceu? Os gatos. Muito gato. Tem gato pra todo lado, né? Tem gato de rua, tem gato... Todo mundo quase tem gato em casa. Esse gato com colherinha. É. Eu fico pensando assim, gente, não deixa o gato na rua. Eu fico olhando aqueles gatos fofinhos. Com a colherinha eu falo, gente, prende em casa. Todo mundo para pra tirar foto, gente. Eles... Mas não é gato angorá. Não é nada específico. Parece um gato tipo de rua da gente. Um gato normal. Só que assim... Fofo. Como se eles fossem originais e os nossos fossem assim. Os derivados. Que foi uma grande diversão pirata. Tem um hotel ali do lado do Hlemur, ali no centro da cidade. Que tem um dos recepcionistas. É o gato. Ele tem crachá. Por que que a gente não foi lá ainda? A gente vai ter que ir lá. É. Eu te dou um nome. Acho que é Foss Vox Hotel. Negócio do género. Tem... Tem o gato em crachá. Que demais. É. Eu não sabia dessa informação. É. Eu vou... O Fabrício, ele é uma caixa de surpresas. É. Olha lá. Tem que levar mais vídeo com ele. Eu falei que eu pesquisava bastante sobre a Islândia. Percebi. Então tá. É a comida então. Gente, a comida é cara. Cara, ponto. Quanto que a gente gasta? Um hambúrguer. 96 reais. Ah, sim. O preço básico é de 2 mil e 3 mil kroners. Que dá... Cada dólar dá 125 kroners. Então, vamos dizer... Deve dar por volta de uns 20 e poucos dólares. 20, 20 e poucos dólares. Dá agora 100 e poucos reais. É. Dá 80 e poucos reais. 80, 90 reais. Eu fiz a conversão e o meu hambúrguer deu 96 reais. Pão, queijo... Não queijo. Porque eu não tô comendo. Pão, carne e... E batata. E batata. Mas a batata aqui é muito... A batata aqui é muito... É, gente. Eu sei que eu me senti tão pobre aqui. Tão pobre. Assim, você entrar num restaurante e falar assim... Meu Deus, eu não vou pegar isso. Tem que fazer nas contas. Você tem que fazer conta. Porque assim, o lugar mais caro que a gente comeu deu 700 reais um jantar. É. Tipo, 700 reais você come no Dom em São Paulo? É. É verdade. Mas é aquilo, entendeu? Aqui o que você mais nota é... Diferença de preço com o resto do mundo é mais produto eletrônico, carro... Carro aqui é muito... É. O nosso Kia Rio aqui, o nosso é long term rent. Mas um zero quilômetro dele a gente pesquisou ano passado. No Kia Rio acho que é um ponto zero, coisa assim, é 25 mil dólares. 25 mil dólares. Coisa que nos Estados Unidos deve custar 9, 10 mil, entendeu? No máximo. Mas tem uma coisa boa aqui, produto de beleza, o preço é bem parecido com os Estados Unidos. Não sei se você notou. É, eu vi isso aqui, eu fiquei tão assustada que eu falei, como eu vou passar nos Estados Unidos agora? Eu falei, eu não vou nem olhar. Sim, mas aqui tem muita máscara boa. É. Muito produtinho. Muito curiosa com aquelas máscaras da Blue Laguna. Ou é só nome? Acho que é pago pelo nome, né? Hum... Não sei. Ele vai silica mesmo. É, eu penso o seguinte, eu nunca usei. Porque a silica ela deixa a pele seca. Minha pele já é seca. E também porque é caro. Sim, claro. É muito de graça, gente. Tipo, não deveria ser caro, né? É verdade, não deveria ser caro, é verdade. Eles têm um milhão desses negócios? É, mas é... Vende o nome, né? Tudo que é feito pra turismo... É. É caro. Você tem que encatar direto na fonte. Fazer igual o povo lá de São Paulo que fala assim, Ai, eu peguei barro de casa e fiz uma máscara de argilho. Não, não. Ah, barro de casa. Meu Deus. Não faz isso. Ó, por exemplo, essa península que a gente foi... Sim. O nome dela é Península Península. Ah, foi? Sniper Sniper significa península. Pra onde você vai? Pra península. É. É por isso que a gente queria comprar aqui a chácara e dar o nome dela de Chácara Chácara. Sim, porque o povo aqui, os nomes são maravilhosos. É, aqui as coisas são bem literais, assim. E como que fala isso? Sniper Sness. Tem um... Sniper S... É, como tem dois L's... Uma pessoa sobre H, né? É, Sniper Sness. E essa península que a gente foi, vocês vão ver no vídeo, a gente fez um dia inteiro pra dar a volta, né? É linda, 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 linda. É. Como que... Ah, é... Aqui fala... Reykjavik mesmo? Reykjavik. É, não, não. É, é... A marca da língua deles é o R igual do Galvão Bueno. Ronaldinho! É, é o Reykjavik. Tem que ter o Galvão Bueno. Galvão Bueno é falar bem islandês, né? Isso. Galvão Bueno é islandês. Como que fala geleira? Todo mundo quer ir pra geleira. Lá, esse... É... O nome da geleira, como que fala? Geleira é Iokutli. É, J-O com trema, K-U-L-R. Ah, isso é geleira? É, Iokutli. É geleira. É porque a gente falou que tinha isso, mas isso aqui era maior. Vapnaioca que tem... Acho que você... Aqui fica perto da Praia de Diamante lá. É, acho que é Iokutli Saulo e... É, esse aí. É, Iokutli Saulo. É. Que é o Jota que... Ah, tá. É, Iokutli Saulo. Esse eu não sei produzir. É, mas... Fjord é fjord, mas fala outra coisa? Ah... Isso aqui é fjord, né? Não. É... É... Ah, porque aqui tem outro... Isso aqui acho que é fjord das baleias. Mas como que fala esse negócio no final? Fjordur. 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 É um D, esse Dzinho deles com traço. É como se você lesse no inglês o TH de weather. Ah... Aí é... Fjordur. Budir que eu falei, porque Budir não fala Budir. Eu sei que eu falei... Budir. Ah... Tá, Budir. Tem lugares que as pessoas não sabiam onde eu queria ir. É. Assim, é ótimo. Fjordur. Fjordur. As dicas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu fiz meu roteiro. Como que eu decidi o que eu queria ver. O roteirinho mais organizado da história. Não é. Foi o mais desorganizado, gente. Porque eu falava pra onde eu... Foi as pressas, né? Não é que foi as pressas. É que assim, geralmente eu vou... Vai. A gente vai pra Colorado, nos Estados Unidos. Eu pego o mapinha e falo... Eu quero ver isso. Eu vou ver isso. Quero ver aquilo. Aqui eu não tinha a menor ideia de onde começar. Tipo... E você começa a ver vídeo... Vídeo no YouTube. Eu ver blog de viagem. Eu acho que todo mundo fala assim... Ah, vou dar a volta na Islândia. Vi isso, isso, isso. É sempre a mesma coisa. É. É o mesmo roteiro pra todo mundo. É. Então, e assim, eu falei... Eu não quero dar a volta. Porque eu vi que uma parte ali de cima não é tão legal. É... Aquela parte aqui, nessa parte aqui. Eu vi que não... Sim. Assim, os piores sim, mas pra lá eu achei... É. Aí no final eu vi que não é tão difícil dar a volta, né? Porque a gente acabou indo 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 e a gente chegou quase em uma ponta. Mas eu não sei se tem necessidade. É. O que que você acha que assim, é imperdível? Melhor época pra vir? Depende. Gente, se a pessoa gosta de calorzinho, assim, 18 graus, não quer pegar muito frio, quer ver o sol da meia-noite... Calor, a pessoa nunca precisa trazer roupa de calor. É... Depende do quanto florenta. Eu, quando tá vinte e poucos graus aqui, eu ando de short camiseta. Não, não. A gente não vai fazer isso. É, eu... Não precisa. Assim, brasileiro que não precisa. Não, 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 não. Não precisa. É verdade. É, eu passo passo à toa na mala. É, eu falei pra ela, não precisa levar roupa de calor? Ela falou, não. Não. Então, nem veio nenhuma. Eu trouxe claro porque eu vou pra Noruega depois, mas... O ápice do calor é junho. Tá. O ápice do calor é junho, início de junho. Junho, então... O dia é de junho. Ele nasce, o sol nasce... E... É, não tem noite. Não tem noite. Ele não chega a acontecer nunca. Ele só fica aquele... Como se fosse o pôrzinho do sol e daí já começa a subir de novo. É. E aí, no inverno, qual é o tempo? É, aí... O verão... O lugar... O período mais quente é de junho até metade pra final de julho, depois começa a esfriar um pouco. E aí o inverno começa mais a partir de novembro, por aí dezembro, aí começa a fazer frio. E aí é muito mais frio do que agora? Porque assim, na boa. Não. Tá sendo muito frio. É... É um pouco, assim... Dias mais frios costumam fazer aqui na capital. Falando da capital. Não tô falando nas penínsulas, nas geleiras, coisas do gênero. No interior do país, que é desabitado, chega a fazer menos 30, menos 40. Chega tudo isso? No interior do país. Nas Highlands, é. Tipo, no Toronto faz menos 40. Não, aqui assim, ó. Ah, tá. Mas ninguém vai aí. Não, aqui é desabitado. Aqui é desabitado. As estradas são fechadas. Ah, tá. Não tem nem como ir. As estradas são fechadas. Entendeu? Então, assim... Mas na capital, os dias mais frios é menos 8, menos 10, menos 5. Então é bem menos frio do que no Oroé. Muito menos frio. Muito menos frio. Não chega... Mas aí é aquilo. Às vezes tá menos 8, passando um furacão, com vento de 100 por hora. E aí a sensação térmica vai pra menos 30. É, não. Porque é isso que eu não tenho muito aqui. Porque eu falava... Gente, tá. Eu não esperava ser tão frio. Sim. O vento é cruel. É por causa do vento, é. Ontem meu tripé voou e bateu no carro do vizinho. Exato. Exato. É uma dica que deram pra gente. O primeiro dia que a gente chegou aqui em 2015 foi... Na hora de abrir as portas, toma cuidado. Porque é comum você abrir a porta e ela fazer assim... Eu ia arrebentar. Tá escrito no carro. Ela toma cuidado. Tá. E eu não consegui abrir uma porta. Não é tempo. Uma vez que ele teve que dar. Você ia abrir pra gente. É muita força no vento. Sim. A gente já pegou um dia aqui... Eu não vi nenhuma ovelha voando. Mas eu fiquei pensando como que elas vivem. Eu também me questiono. Não é? Também me questiono. Você quase voou em 2015? Eu quase voei. Foi ontem. Não. Se ele não tivesse me segurado, eu teria voado. Ele me pegou pela cintura. Eu comecei a andar. Foi nessa península que vocês fizeram. E começou um vento. No pé do vulcão. Eu falei, esse vento tá muito forte. Tá muito forte. Aí eu olhei e falei, Fabrício, eu vou voar. Não, mas foi vento de 130 por hora. Aí ele me pegou pela cintura. Eu só... Imagina a cena. Ele me pegou pela cintura assim e me segurando. Você tem noção. O Ray-Ban dela voou. Eu acho que ele ficou voando uns dois quilômetros. Ele foi parar na praia. Sumiu o meu óculos. Eu falei, fiquei sem óculos. A minha sorte foi o último dia da viagem. Meu Deus. O óculos foi assim. Eu só fiz assim. Eu saí do carro e falei, Fabrício, meu óculos. Então essas luvas que a gente vê por aí é tudo vento. Eu tive que parar. Eu tive que parar o carro porque não tava dando pra dirigir. Não, mas dessa vez eu falei, vamos esperar. Eu tava tendo que dirigir assim porque o vento... E ovelha, gente. Ovelha. Ela tão levinha. Ela não é pesada. Como que ela consegue? Até os filhotinhos eles pegam no colo. Dá pra pegar no colo. As menorzinhas, né? Só viu as grandes. Mas eu imagino que elas devem grudar assim. Com dente. É, pode ser. Porque, cara, eu só vi os pelinhos voando. É verdade. Ela tem muita lã. Por isso que eles tiram, né? Porque é muita lã. Lá no Brasil, minha tia tinha criação de ovelha. Se você não tosqueava ela no verão, elas morriam todas. É. Então ela deixava tudo peladinho. Ela acabou de confundir. Como eu falo, era uma coisa boa pro bicho, né? Não, tem que ser. Ela falou que você tem que tosquear. Imagina as coitadinhas daqui que não tem verão, né? E eles tosqueiam. Tem que tosquear a pele. Tem que ficar de roupinha. Eles tiram, pegam o casacinho dele. É. Às vezes aqui eles não deixam na pele. Às vezes eles tiram só um pouco. Às vezes eles tiram só um pouco. Pode ser. Ou tira a pele inteira que a gente viu um monte por aí. É. Ou isso. Ou você vai comer. Eu falo assim, eu como carne. Mas aproveitam tudo. Então. Eu acho assim. Quando as vezes as pessoas falam assim. Ai, mas sem usar couro. Eu falo, eu como carne. Eu acho muita hipocrisia da minha parte. Eu falo assim. Não uso couro. Não vou usar isso. Então assim. Se eu como. Eu uso o bicho inteiro. É. Então assim. Eu como pato. Então meu casaco tá em pena dentro. Ok. Que bom que eles aproveitaram tudo. E serviu pra alguma coisa. Não levou. Não é uma chinchila. Que você tem. Ranca a pele do bichinho. E mata. Porque você. É. É. Exato. Exato. Período de aurora boreal. O normal costuma ser de setembro a abril. Né. Que é. É. O ápice é dezembro, janeiro e fevereiro. Né. Mas aí quantas horas você fica de dia no inverno? A gente nunca passou. Mas pelo que eu li. Pelo que as pessoas me falaram. O sol nasce às dez. Dez e meia da manhã. E quando é duas e meia. Três da tarde. Já tá noite de novo. Então isso que eu tava me perguntando. Porque muita gente vem. Até minha amiga tá vindo pra cá em fevereiro. É pra ver aurora. Sim. Só que aí os passeios são muito curtos né. Então acho que quem vai pingando de hotel em hotel. Tem que entender que pra ver cachoeira. Ver alguma coisa ou outra. Ela vai ter que fazer tipo. Três, quatro horas por dia. Exato. E acabou. O resto vai ver aurora e não vai. É. Só uma coisa que eu não tinha parar pra pensar. Se você quer fazer turismo assim com pouco tempo. Hum. O ideal é vir no verão. Porque senão de noite você vai ter esse período. Dez às duas da tarde. E depois é tudo na noite. Então. Eu não acho que né. Ou você vai de maverno muito longo e vai ver muitas auroras. É. Ou eu falei pra ele. A ideia é fazer duas viagens. Uma que nem a gente fez. E o verão viu tudo. E depois vem um dia. Fica uns três, quatro dias pra ver a noite. E acabou. Tem que vir uma vez no verão. É. E o país se transforma. É. Imagina. O país se transforma. A cachoeira lá. Aquela gulfa só ela congela. É. É tipo o Canadá. Eu falo. É. É outro país. É outro país. Aqui agora tá tudo verdinho. Agora tá começando a morrer já. É. Tem um monte de vida morta. É. Mas normalmente quando a gente chegou junho. Julho é flor pra todo lado. É verde. Nossa. A flor é a coisa mais linda. Bonito. É. Entendeu? Agora. Depois é só neve né. Só neve. Fica tudo branco. É bonito. Tem que escolher o que você quer ver. A gente não viu aurora. A gente vai embora sem aurora. Mas eu sempre falo. Todo país eu acho que... É bom deixar alguma coisa. É. Sim. Todo mundo que a gente faz sempre solta uma coisa e fala. Porque a gente não. Estou pra voltar. É. Então aurora. A próxima vez venha no inverno. A gente assim vai fazer outros países e vem dar uma pingadinha aqui. Traz comida. Tem uma coisa que muita gente faz aqui que é o stopover né. Que tem né. Agora várias companhias. Pessoal que tá indo. Você pega por exemplo a Islander. Que é a companhia daqui. A pessoa vai dos Estados Unidos pra Europa. Aí eles te dão um stopover grátis na Islândia. Entendeu? Aí às vezes é um, dois dias. Não dá pra fazer muita coisa. Mas o inverno vai ver. É. Mas o inverno vai ver. A gente veio. A gente veio por Nova Iorque. Vai voltar por Nova Iorque. E vai ficar lá. Então assim. Você quer às vezes ir pra Nova Iorque. Mas eu quero dar um pulinho pra Islander. Exato. Aí você faz uns stopovers aqui de um, dois dias. Uma aurora boreal e pronto. Como que vê a aurora? Tipo ela é igual. Não é igual na foto. Que você vê aqueles verdes loucos. Não. Ela começa um... Como se fosse uma nuvem. Assim meio branca. Ah foi porque a gente viu o ombro. É. Ela começa assim. Aí ela vai acendendo. A gente fala que ela vai acendendo. E quanto tempo demais? A pessoa chegou no lugar pra ver a aurora? Ah varia. Depende. Tem vezes que fica a madrugada inteira. Tem hora que fica a madrugada inteira. É. Mas assim. Aí uma apaga. Ela vai. Aí apaga. Aí ali aparece outra. Aí apaga. Aí aparece outra. Mas é uma experiência assim que muda a sua vida ou não? Cara é só você vendo com o olho. Não adianta você ver vídeo. É. Aqueles vídeos bonitos que tem de propaganda de TV com aquelas auroras. Não. Não. Você tem que ver. Mas é uma coisa. Pra acreditar. A gente passeou semana passada com... Tavam dois brasileiros com a gente. Nunca tinham visto a aurora. Eles começaram a chorar. Ai meu Deus. E como que eu vou embora daqui? Eu não vi nenhuma. E foi bonito hein. Foi bonito a aurora. Sério. Foi quando vocês estavam em Vick. Então. E a gente chegou lá. Tudo escuro lá. E lá não deu aurora? Então. A gente foi jantar. Quando a gente saiu. Aí eu falei pra mulher da... Ele falou que é a mulher do hotel. Aí ela acabou de ter uma ali. Aí a gente ficou esperando. Podia até avisar. O cliente. Isso aqui tá até na aurora. Se vocês quiserem ver. Ai não. A gente tava tudo preto. Era um monte de japonês com câmera. Um monte de gente. Sim. Mas a gente não viu nenhum. Mas assim. Não é uma coisa fácil de ver né? Hum. Mais pra frente é. É. No ápice do inverno. Quando a gente foi embora no passado. Em outubro. Era todo dia quase. Ah é? É quase todo dia. A gente via de casa. A gente tava sentado na TV. Sério? E olhava assim. Tá com a aurora. Vou continuar ver a TV? Praticamente. Tá com a aurora até chovendo. É. Exatamente. É tipo isso. Um dia eu tava lá fazendo post pro blog até. Aí eu tava sentada assim. O Fabrício só falou assim. Olha pra trás. Na hora que eu olhei pra trás. Tá na aurora atrás de mim. Verdão. Verdão. É. Ai gente. É. Vai ter que voltar, Cíntia. Vou ter que voltar. Eu tenho que trabalhar mais dois anos. É. Pra recuperar assim. Pra recuperar assim. Aí depois mais dois anos pra juntar dinheiro. Mas às vezes vendendo um rim funciona gente. É. Tem essa opção. Vocês tem um cada um que vocês podem ver. É. Eu tenho pedras no rim. Tem uma prova. Eu prefiro manter meus dois. É verdade. Vai dar problema. Vende assim mesmo, cara. Não tem problema. Vem. Porque é caro. Vir pra cá é caro. É. Assim não é. É. Você paga muito desde a passagem né. Pra você chegar já é caro. É. É. A gente fez uma loucura porque eu falei. Aqui é longe. Então a gente queria vir de executiva. Só que eu peguei uma passagem. Que tava metade do preço executivo. Porque é. Mas assim. Mas foi o dobro de uma turística. Então assim. Foi mais caro. Mas eu não esperava que eu gastasse tanto aqui. Uhum. Só que tem uma vantagem. Passeio. A gente fez. Nem. A gente só pagou dois passeios né. Acho que foi. Tudo grátis aqui. Porque você pega o carro e vai vendo. Não corre. Maravilhoso. Em parque nacional. Em nada né. Eles ganham nas gift shops. Como a gente não comprou nada. A gente curou hoje. É. Eles ganham todo lucro nas gift shops. E na comida. Só pode ser na comida. Não. Tô falando assim. Nos parques né. Essas atrações. Cachoeiros e tal. Os que tem gift shop. É onde eles ganham. Se não. Mas achei sensacional. E é tudo tipo. Banheiro. Estrutura. E lanchonetes. E milhares de coisas. E assim. Não gastamos nada. Mas eu vejo assim. Muita gente vem pra cá. E faz tour de tudo. Sim. Pagando. A gente não tem essa necessidade. É besteira. É. Exato. E claro. Que se tivesse. Mergulho. Coisas assim. Que você vai. Ok. Tem gente que gosta de contratar tour. Às vezes até tour privado. Porque assim. Às vezes pega um local. Entendeu. Que aí a pessoa fala os nomes. Os lugares pra você. Explica a história do lugar. Te conta toda a coisa. É isso que eu te falo. Mas assim. Tem. Tranquilamente. Se você alugar um carro. E dá a volta no país inteiro. De boa. Sem problema nenhum. Eu acho assim. Se você tem dinheiro pra gastar. Vale a pena fazer os passeios. E outras. Se você tem pouco tempo. Às vezes a gente vem e fica assim. Cinco dias eu quero ver tudo. Aí você é melhor fazer passeio. Porque aí você consegue ver tudo. É verdade. É uma coisa que a gente tava falando com os brasileiros. Que estavam aqui outro dia. É. As pessoas vêm pra Islândia. Elas acham que a Islândia é uma cidade. As pessoas marcam assim. Não. É no sentido assim. Ah. Eu vou pra Nova York. Eu vou ficar sete dias em Nova York. É uma cidade. É uma cidade. Eu vou pra Roma. Vou ficar sete dias em Roma. Aqui as pessoas vêm. Vou passar sete dias na Islândia. E aí a pessoa quer conhecer o país inteiro. E rodar tudo em todos os lugares. Tem um monte de blog de turismo. Um monte que fala. Ah. Eu passei cinco dias pra conhecer o país. Eu falo. Pera. Alguma coisa tá errado. Não. Se você. Por exemplo. Cachoeira. Cachoeira aqui. É. Eu. Eu não lembro exatamente. A. A. A brincadeira que eles têm aqui. Mas acho que tem uma quantidade de cachoeira. Que se você ver. É. Uma todo dia. Acho que você vai demorar cinco anos. Dez anos. Pra conseguir ver todas as cachoeiras do país. Eu falei que a gente deve ter visto uma cem. É. Eu comecei a contar. Aí lá nos cinquenta e pouco. E eu falei. Deixa. Não vai ter fim. É muita cachoeira. Exato. Você já foi em fase igual a sua? Eu nunca fui. Você já foi em fase igual. Sim. E aqui também. No mesmo lugar. Aqui tem a cachoeira parecida com Foz do Iguaçu. É grátis. Assim. Foz do Iguaçu acho que não tem igual. Porque a gente já foi em fase igual. Foi na Iagra Foz também. Essas duas médias. Eu tô comparando assim. Cachoeira com cachoeira. Tem. Não. Aqui tem umas maravilhosas. E aí é outro esquema. É outra. É grátis. É que assim. Eu acho que o que pegam de Foz é o volume de água. Ah claro. Não. 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 Mas assim. Se você foca num pedaço dela é muito similar com algumas que a gente tem aqui. Essa é Gulfos. Gulfos. É. Essa daí é bem similar. Parece uma dessas só que gigante. Sim. Eles tem aqui as duas maiores. Essa é Gulfos e tem acho que Detifos que é outra. São as duas maiores cachoeiras da Europa. É. Então não. É porque a Foz do Iguaçu é uma coisa louca. São as duas maiores da Europa. São as duas maiores da Europa. Naegra é da América do Norte e Foz do Iguaçu é da América do Sul mesmo. É. A gente já viu da Europa e da América do Sul mesmo. É. Nós temos os badges. Os badges das cachoeiras. Não tem sol da minha noite agora que é o final do verão. É um porre. É horrível. É estranho. Eu imagino. É horrível. Você não dorme. Exato. Ainda mais a gente que tem o costume de dormir 3, 4, 5, 6 da manhã. Aí você vai deitar 3 horas da manhã e tá assim. A tua energia não acaba. É. Você fica o dia inteiro ali. A 3 da manhã tá aquele sol lá fora e teu corpo não entende. É. Tipo assim, você precisa dormir. Não. Ele fala assim, não. Tadinho ainda. Vamos embora. Agora a gente viajando 9 da noite. A gente saiu, sei lá, 9 da manhã e 9 da noite. A gente viajando montanha. É. 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 Eu fui pra... Thingvetlir ali, aquele... Que é a falha tectônica, né? Que vocês foram, vocês foram, né? A gente foi... É. Mas não... É, gente... Aqui, né? Não, ele é meio que por aqui, assim. É. Eu fui... Que é o lado da falha tectônica, vocês dizem que tem o lado europeu e o lado do lado. É, isso, é, isso. Não, mas não é aquele no Nortão. Não, a gente foi num aqui. É, isso, isso, isso. Ah, tá. É... Eu fui lá, era 4 horas da manhã, dia. Dia, dia, dia. Dia. Só tinha eu. Só tinha eu. Não tinha nenhum turista. Tá, e essa é uma dica boa. Se você vem pra cá no verão, é fazer turismo na parte noturna, aspas, né? Ou se dormir, é o contrário. Exato. Porque você vai pegar tudo só pra você, não vai dar pra você. Só pra você. Porque essa coisa que vocês veem no Instagram, do povo deitado na estrada, até te falar isso, não existe mais. A gente não pegou uma estrada, uma, sem ter, tipo, pelo menos três carros juntos. Jura? Nenhuma estrada. Nossa. O máximo, o máximo que aconteceu foi de ter dois minutos só a gente na estrada, assim, olhando pra frente e olhando pra trás. Aí já fazia uma curvinha, já tinha gente. Juntar com turismo online. Mas assim, surreal. A gente, há 15 dias atrás, a gente foi dar um passeio no Geyser, a gente, na volta, a gente cruzou com cinco carros. Meu, a gente... Lotado. Lotado. Cinco carros. A gente contou, né? A igreja de Budi, aquela preta lá. Uns 30 carros. Quando a gente foi, não tinha ninguém. Ninguém. Meu, lotado. O que mais que eu falei, que eu fiquei chocada de ver quanta gente que tinha, no... Ai, que até eu falei pra Lu, que era um monte de estacionamento com muito carro. Pra ver o avião. Ah, sim. Uns 100 carros. Vocês não foram no avião? Não. Não precisa, né? Porque eu acho bizarro. Não, é porque assim... Não, acho que se eu não ver, ninguém morreu, mas... Não, não morreu. Pesquisei. Ah, ninguém morreu. Mas eu achei tão turisticão. E aquela galera andando três quilômetros e meio pra ir até a praia, três quilômetros pra voltar. Só três e meio? Eu pensei que era dez. Mas nem a palma. Três e meio pra mim, assim, no frio, no vento. Mas nem a palma. Eu jurava que era dez. Dez voltas. Agora tem um estacionamento, tinha uns 100 carros. Ah, entendi. Aí eu já imagino, você chega lá e tem cinquenta pessoas pra tirar pra sair do avião. Não tem graça. Não tem graça. Então, assim... É um tipo de turista que pra mim é muito turista. Quem vai lá é fã do Justin Bieber. Ah, é? Por quê? Porque ele tem um clipe e ele andando de skate em cima do avião. Sim. E foi super criticado porque... Ele fez tudo. Tudo coisa errada que não pode fazer, tem no clipe. Ele fez. Essa é uma dica. Se você quer saber o que não fazer na Islândia, assista aos clipes do Justin Bieber gravados aqui. Ele fez tudo que não podia ser feito. Até naquela praia que não pode entrar, ele entrou. Ele nadou na geleira de cueca, ele andou em cima do avião com skate. Um lugar ali que é proibido, que tem uma corrente, ele pulou a corrente e foi até... Ele podia ter rolado na praia, né? Podia. Aquela praia que todo mundo tem perigo lá porque... Rennes Fira é aquela... É a da Ludwig? É. Muita gente morre ali. Muita gente morre. Então, eu falei e todo mundo falou assim, meu, a praia, mas não, impossível. Aí a gente tava lá perto, veio uma onda e eu filmando. E veio do nada. E veio do nada. E veio atrás de mim e eu correram com a câmera rolando. É. Muita gente morre ali. É perigoso, né? Muita gente morre. Porque é... Ele te puxa e é fundo ali depois. Não, e a gente, tipo, rola lá. E uma galera, a gente vai filmar. Uma galera fazendo soma do bordeiro. É, quatro pessoas entrando lá e indo quadro até aqui no joelho. Fazendo foto. Aí esse aqui filmando, ele falou, eles vão morrer. Nossa. E eu vou ter isso aí. É verdade. Os eram testemunhas que estavam fazendo merda. Estou querendo ajudar a minha família pra identificar os corpos. Entregar para a polícia. Exato. Aconteceu isso, moça. Não aconteceu nada. Comidas que as pessoas não devem deixar de comer. Bacalhau. Bacalhau fresco. Tá com alergia. Tá com alergia. Mentira. É o único peixe que eu não posso comer é bacalhau. Bacalhau todos os dias. Acho que pegou alergia de lá. Mas é que... Eu fiz um exame lá que eu não posso comer coisas e bacalhau tá em... Ou peixe que eu não posso comer é bacalhau. Ah, e atum, né? Atum e bacalhau que eu não posso comer. É. O... Bacalhau. É porque aqui eles têm o... Eles falam assim, tem duas formas de falar o que a gente come no Brasil. Que é o bacalhau, né? Que é como fala meio que... No mundo. Que é aquele que a gente tem no Brasil seco, né? E aqui eles chamam de saltfiskur. Que é tipo... Peixe salgado. É. Mas não é aquele tubarão que eu curti. Não, não, não. É... É o que a gente come no Brasil. Ah, tá. É o bacalhau. Igual tem o português norueguês lá no Brasil. Tá. Eles têm aqui também tradicional. Saltfiskur. Só que a maravilha daqui é você comer o bacalhau fresco. Então em Portugal eu só comia bacalhau fresco. Mas eu comia tanto bacalhau, tanto bacalhau que eu acho que... Sopa de lagosta que aqui eles... É lagosta ou é lagostinho? Tem dos dois. Ah, são duas sopas diferentes. Tem dos dois. Eu comi o de lagostinho. Pra mim parecia um pote de café com leite. Aí ele falou que era um cappuccino. É, você parece muito cappuccino. É porque vai... Creme de leite. É. Vai heavy cream, né? Vai... É, eu vi que eles botaram um lagostinho em cima assim e derreteu. É, vai, vai. E tem o certo é comer com manteiga no meio, né? Você pegar esses que eles te dão, né? Esses de esmior, né? E você tirar uns dois dele e botar dentro da sopa. Tem que comer com... Nossa, é bom que eu já morri em geral, né? É. Tudo que você não pode, né? É. Vai creme de leite e vai manteiga na sopa. A sopa mais tradicional deles à frente da sopa de lagosta é a quiotsupa, né? Ah, é de cordeiro. É. Muito boa. Muito boa. É de... Com cordeiro, batatinha, cenoura, umas coisas. É muito boa. E que mais? Eu acho que cordeiro, né? Qualquer... Eles têm uma janta tradicional de domingo, de família, que é meio que metade de um cordeiro, assim, vem a coluna com as costelas, até quase o início das patas, assim, é meio que um cordeiro inteiro, assim. E aí tem... É o nosso porco, que passou o pão e o porco. É. E aí vem repolho, roxo, aspargos, cenoura, uma saladinha de repolho com batata, umas coisinhas e, assim, é o almoço, é a janta tradicional deles de... de domingo, né? É basicamente cordeiro. E como que é o Natal aqui, se a pessoa quiser vir no Natal? Existe Natal? Tem comemoração, tipo, em restaurante? Eles... É... Tem uma loja no centro, depois... Ah, eu vi, eu já fui lá. É, a loja de Natal, porque aqui eles... Eles não acreditam em um Papai Noel. Aqui tem treze Papai Noéis. Treze? Treze. A chance de você ganhar presente é melhor, né? Não, é treze. Só que eles são maus. Um é pra roubar... um deles rouba coisa, o outro dele assusta a pessoa... Nossa! Outro come doce. Outro come doce. Sério? É, é. Como se fossem trolls, né? É. É, como se fossem, tipo, trolls, é. E tem um gato do mal aí, né? Exato. Aí é o... é o grande rilão, é o gato preto que... Aí você... a tradição é se você não ganhar roupa nova, se você não ganhar... É, a gente leu isso. Se você não foi bom menino, você não ganha roupa e o gato vai lá... E te pega e te entrega pros dois trolls lá, que é aquele que a gente tem um bonequinho. Sim. Então é uma... é um natal meio... Mas tem comemoração, tipo, festa na rua, se for assim ou não? Acho que festa... tem igual a qualquer lugar do mundo. Tem a lampadinha, tem a arvorezinha de natal... Não, mas eles... é, aí eles... Começam os Papai Noel's a aparecer no dia 12 de dezembro. Aparecer aonde? Não, aparecer pra, tipo... Na teoria... Não, mas assim, eles vão lá... Sim, aí tá... aí tem o dia, tem um Papai Noel que gosta de doce, aí tá... As criancinhas vão, tem a meiazinha... E aí botam doce pro coisinha, aí tem dia que tem um que bate-porta... Aí tem tudo, tem uma... Aí tem dia 12, dia 13, até chegar no dia 25. Que divertido. E o dia 25 é o bonzinho ou não? Não, o dia 25 aí é... É o de verdade. Pra ver se vai... vai se devorar, as criancinhas vão ser devoradas. Vem junto com o gato, né? Vem junto com o gato. É. Que ótimo. É uma tal meio dark. Aí deve tá frio, né? Então, enfim... É. Faz sentido, né? É. Quantos dias que a pessoa deve ficar aqui, no mínimo? É... Depende. Vocês ficaram o quê? 10, mais ou menos? 2 semanas, né? 14 dias. 14 dias. É, então, vocês ainda fizeram bem. É, mas a gente não conseguiu fazer um monte de coisa. Isso, porque vocês ficaram quase duas semanas. Aí tem gente que vira aqui 4, 5 dias e fala assim, vou conhecer o país. Sabe por que eu tô achando que as pessoas querem vir 4, 5 dias? Por conta do preço. Eu concordo. Sim, eu concordo. Muito caro. Mas aí não venha pra cá falando assim, eu vou conhecer o país inteiro. Aí tem quem vinha pensando em conhecer a capital. Não, com 15 dias eu já falei, vou ficar só nesse pedaço, porque não vai ter nenhum resto. 4, 5 dias a pessoa dá pra ir na Blue Lagoon, dá pra fazer o Golden Circle, dá pra conhecer a área da capital, dá pra fazer um passeiozinho. 3 dias. Exato, porque tem muito museu, muitos pontos turísticos, muitas coisas legais pra ver. Ah, você te perguntou de polícia. Ele viu uma polícia só. 3, né? 3. Você vai nas outrações, nas cachoeiras. Não tem ninguém vendo nada. Não tem ninguém. Então as pessoas acham assim, é terra sem lei. É. Posso fazer o que eu quiser. Então eu posso fazer o que eu quiser. Pra que que tem uma corrente aqui? Nossa, eu vou por... Tem ninguém vendo. Tem ninguém vendo. Tem ninguém aqui pra me proibir, eu vou pular a corrente. E aí morre. E aí acaba morrendo, coisa do gênero. Mas galera, vocês ficam sabendo disso? É, não é comum, mas de vez em quando acontece. De gente cai e teve um cara na cachoeira no passado, ali no Gulfos. Vocês foram, né? Fomos. Esse nome eu lembro, não sei qual que é. Aquela cachoeirona grande no Golden Circle, ué. É... A pessoa tinha a correntinha, mas eu falo, não. Eu não tô satisfeito. Eu vou pular a corrente, eu vou descer, eu vou escalar. Eu vou ficar do lado da água. Tropeçou, caiu. Acharam o corpo dele três meses depois. Mas sabe qual que é o problema disso? Instagram. Exato. A foto perfeita. Porque eles olham... Eu tô seguindo a hashtag Lifeline. Sim, sim. Quando o cara lá subiu, não sei onde, fez não sei o que, a pessoa quer fazer igual. Exato. Exato. E aí, ela não sabe quem tá fazendo aquilo. Às vezes tem treinamento, tá com equipamento. Porque tem um monte de gente aqui que faz turismo de aventura mesmo. Aham. E vai um ser normal lá com celularzinho e quer fazer uma coisa. Exato. Aí acaba que morre, entendeu? Então tem isso. As pessoas acham que aqui é até sem lei. Porque não tem polícia, não tem staff lá do lugar, não tem guardinha, não tem ninguém fiscalizando. E outra coisa, não sei se vocês viram agora, se já tinha quando vocês foram. É proibido o drone em quase todo lugar. Sim, sim. Eu reparei isso. O ano passado não era assim. Não era, né? Agora começou com plaquinha em todos os lugares. Porque quando a gente comprou o nosso drone nos Estados Unidos, podia, né? Aí quando a gente foi viajar uma vez com ele, já todo lugar. Não pode, não pode, não pode. A gente usou uma vez, né? Porque nenhum lugar deixava realizar. Um pequena curiosidade, teve uns três anos atrás, mais ou menos, teve um ativista, ativista, se não me engano. Sim, boliviano, né? Chileno. Chileno. Ele foi no Geyser, no meio da madrugada, com barris, literalmente, barris de tinta e jogou dentro pra ele cuspir vermelho, assim. Tem foto aqui. Meu Deus! Esse aqui queria jogar Lufthal lá dentro. É pra acabar com os gases. Maravilhoso! Não, não conta o que aconteceu com a gente. Eu tô lá filmando e vou colocar a cena aqui. Filmando, né? Coloquei a câmera lá. Vamos deixar o negócio explodir. Explodir uma vez, bonito. Aí eu tô lá com a câmera. Vamos fazer uma última vez ali. Faz a abertura do vídeo aí. Aí eu botei a câmera. Quando eu cheguei lá na frente, o bicho subiu. Só que ele subiu loucamente. Veio pro lado. E aí saiu todo mundo correndo. A gente saiu encharcado. Eu já fui lá de propósito. Já fiquei debaixo de propósito. Eu pensei queimava. Eu comecei a gritar empavorada. Porque eu falei, ele sai fervendo. Engana, não é? Não, eu pensei que ia cair e já ia abrir buracos, assim. Não, porque como o ar é frio, só até ele subir lá, já pegou vento, já pegou frio. Ele caiu uma temperatura. Você viu que a temperatura dele é bem tranquila. É mesmo lá? Não. Não. Se tu botar a mão ali, você vai esquivar. Ah, não. É óbvio. Mas eu queria cozinhar alguma coisa. Sim, aquele Bear Grylls, ele veio aqui na Islândia. Ele pescou lagostins no rio. Aí ele botou dentro da meia dele e botou num negócio desse, borbulhando e cozinhou. Seu vermelhinha. Seu vermelhinha. Cozinhou as lagostas e comeu. Eu dispenso a parte da meia, mas eu achei legal. Comeu. É quente no nível de que dá pra cozinhar mesmo. Dá pra cozinhar. Nossa, quando veio aí eu vim com ele, eu, corre aí a câmera fazendo assim. E foi a primeira vez que a gente veio, eu queria fazer como se fosse um batismo. Então eu fiquei de propósito, eu vi onde tava caindo. Eu fiquei, eu tenho foto no meu Instagram com a chacada. A gente ficou, mas não foi nada premeditado. É que eu não tentei fugir, eu fiquei ali, eu tomei um banho inteiro. Não, foi muito engraçado, todo mundo correu no Fabril. Todo mundo correu, eu fiquei. Eu quero dar uma carinha de anjinha assim, olhando, eu falei, meu Deus do céu. A gente pode chorar de felicidade. Ah, não, eu não chorei, eu chorei, eu gritei ali. A câmera, estragou a minha câmera. Nossa. Entrou muita água. É, eu dei o celular pra ela, tava só eu. Mas eu tava eu, a câmera, a gente não tava tão perto, né? É que o negócio veio muito lá. Você só viu todo mundo assim, cobrindo e correndo e eu com a câmera virando. Não, são dois vídeos aí que eu tenho que guardar. É uma aventura esse país. Tem opções pra todo mundo, tem cachoeira, tem montanha, tem vulcão, tem geleira, tem tudo. Tem comida boa, não tem comida boa. Tem lugar que os astronautas da NASA vêm pra treinar pra ir pra Lua e vão vir pra treinar pra ir pra Marte. Onde é isso? No Norte. No Norte, perto de Akureyri. Pra lá. É porque é... É tipo, Neil Armstrong veio aqui antes de ir pra Lua. É verdade. Porque as pessoas falam assim, parece, parece, como tu fala... Exato, outro planeta. Mas a gente não conhece outro planeta ainda. Sim. Mas tem uns lugares aqui na península, principalmente ali perto da montanha, ali que você anda ali... Eu achei muito lindo e diferente, mas eu não sei o que seria ser outro planeta. Pra mim outro planeta, eu acho que eu tava pensando na Lua, não era outro planeta. Não, é Marte. Mas tipo Marte. É tipo assim, eu não lembro como é. É como se fosse Marte com musgo. Ah, essa parte dos musgos. Então ele falou que deve ser essa parte. É, como se fosse Marte só com musgo. É, porque tem uns fogo. É a parte mais diferente que a gente viu. Exato. As formações de terreno são bem diferentes com esse musgo. É, não. Ela é toda assim, porque aquilo lá tudo é lava. É lava. E como que as lavas ficam assim de quadradinho? Aquele... Pedra de basalto. Ah, que aqueles tem uma profissão que eles vão lá encontrar uma galera pra... Já falaram isso pra mim no Instagram. Alguém fez isso? Alguém. Não sabe quem, né? Alguém fez. Não dá pra saber. Sabe o que parece? Sabe aquelas massinhas? Sim. Você põe, aperta o negócio e sai de quadradinho? E aí parece que o Vulcan fez. Tinha uma coisa assim, aí saiu a lava e ela foi formando já no... É. No formato perfeito, né? É. Até umas coisas muito bonitas aqui. É uma coisa muito louca, muito louca. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dos dois. Sigam os dois no Instagram. Tem aqui embaixo. Tem o teu do Instagram também. O teu é aberto. É aberto. É aberto. Então vai estar tudo aqui. Se quiserem vir pra Islândia, eles dão dicas assim... Maravilhosas. E... Exogosivas. Sim. Diferenciadas. Diferenciadas. Passei com dois locais brasileiros. É, mas eles podiam seguir, né? Já todo mundo tá falando isso pra gente. Ah, então vocês contratem eles. Sim. Se eles não tiverem... Se eles não tiverem... Dá um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva aqui no canal. Dá seu like. Beijo. Até a próxima. Tchau.